Já está na fase final o inquérito que investiga o atropelamento de uma comerciante em Buritama. Ela foi atingida de propósito por um homem que dirigiu uma caminhonete. O suspeito continua foragido. E hoje a polícia foi até a Santa Casa de Aracatuba para ouvir a vítima. O dia foi de muita movimentação policial na Santa Casa de Aracatuba. Pela primeira vez, a comerciante Eliane Negrelli, que foi prensada contra a parede na lanchonete em que trabalha em Buritama, prestou depoimento. Para a polícia, não restam dúvidas de que o atropelamento foi de propósito. Ela está consciente, prestou declarações com todos os detalhes e minúcias. E isso serviu para nos convencer, tirar, não havia dúvida, mas para completar o nosso raciocínio de que a atitude do Isaac Alexandre foi proposital, foi intencional, que ele teve oportunidades para não ter avançado sequer a primeira vez, muito menos na segunda. Então, isso não tem para nós, está bem claro, a atitude dele. Isaac Alexandre Gaspar Pinto, de 44 anos, continua foragido. No fim de agosto, ele estava na lanchonete quando se envolveu em uma briga com a mulher dele. Os donos do estabelecimento decidiram fechar o local. Revoltado com a situação, Isaac pegou a caminhonete e jogou contra o vidro. Em seguida, o homem atinge a comerciante. Em entrevista ao SBT Interior, a vítima lembra os momentos de angústia. Na hora que ele quebrou o vidro, a gente saiu para fora, no intuito de evitar bater nele, sei lá, fazer alguma coisa para evitar que ele fizesse tragédia maior. Ele queria entrar com a caminhonete dentro do estabelecimento. E lá dentro estava toda a minha família. Com o depoimento de Eliane, já são 13 testemunhas ouvidas. O delegado não descarta a hipótese de que também possa indiciar a mulher de Isaac, já que os dois fugiram na noite do crime para a casa de amigos em Votuporanga. Por hora, nós pedimos diligência em Votuporanga, é que para onde, segundo a esposa, eles teriam ido logo após o fato e pernoitaram lá. Identificamos o suposto nome e pedimos concurso com a Polícia Civil de Votuporanga para localizar essa pessoa, para maiores esclarecimentos, até inclusive com o objetivo de ver se o Isaac não esteja por lá. Nos próximos dias, Eliane Negreira vai passar por uma nova cirurgia aqui na Santa Casa. Ainda não existe previsão de alta. Eu espero que ache ele, que ele se entregue, que ele cumpra, né? Que ele pague pelo que ele fez, porque ele não é uma pessoa normal. Isso já está provado. Ele não é uma pessoa normal, não é uma pessoa que deva participar da sociedade. Ainda não existe previsão de alta.